Ouça o Emissário de Cristo e aprenda a viver melhor. Lembre-se, quem sabe mais sofre menos, quem sabe menos sofre mais. O Emissário de Cristo, um exemplo de fé, esperança e amor. Prepare o seu coração e receba mais uma mensagem de fé, esperança e amor que vai mudar a sua vida. Está no ar, o Emissário de Cristo, trazendo mais uma mensagem de fé, esperança e amor. A graça de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os ouvintes. Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. O nosso Deus e Pai está sempre fazendo a diferença entre o justo e o ímpio. O justo tem a benção de Deus, tem a proteção divina. O justo é chamado filho de Deus. O ímpio, ele não tem a benção, ele não tem a proteção. Ele vive debaixo da ira de Deus. Ele não é chamado filho de Deus. Ele é chamado filho do diabo, filho da perdição. Ele é chamado de palha predestinada ao fogo. Existe sempre uma diferença entre o justo e o ímpio. Porque o nosso Deus é justo. Até aqui na terra se faz distinção entre o homem de bem e o homem perverso. O homem ímpio. Sem amor, sem lealdade. Sem compromisso com a justiça. O nosso Deus é o Deus do amor. Mas é também o Deus da justiça. Ele ama. Mas ele é justo. E ele não permite que os ímpios, que os perversos, que cometem injustiça e perversidades e perversões, contra ele e contra os justos, ele não permite que esse povo perdure para sempre. O ímpio é castigado já no mundo presente. É repreendido, é destruído, já no mundo presente. O justo, ele é abençoado já no mundo presente. O nosso Deus e o nosso Pai é o Deus de lá e é também o Deus de cá. É o Deus de todo o universo. Repito aqui a leitura. Os ímpios são os que não temem a Deus. São os que não observam os princípios de justiça estabelecidos por Deus. São pessoas egoístas. São pessoas perversas. São pessoas que só sabem fazer o mal. São pessoas que têm prazer em fazer o mal. São pessoas que não temem a Deus, não respeitam, não honram a ninguém. Apenas fazem falsas amizades, buscando seu próprio interesse. O ímpio, ele até abraça, ele dá um tapinha nas costas. Ele até ri e até se sente bem com seu próximo. Mas só enquanto o seu próximo está lhe dando o que ele quer. Depois que o próximo não dá mais, deliberadamente, ou não tem mais o que lhe dá, então ele já não o aprecia. E se o seu próximo, por ignorância, o contraria, ele logo o quer destruir. Ou se o seu próximo recusa-se a dar a ele o lucro que ele espera, a vantagem, o prazer ou a satisfação que ele espera, ele logo quer o destruir. Amados ouvintes, temamos a Deus e sejamos bem-aventurados. Sejamos bem-aventurados não seguindo o conselho dos ímpios, como está escrito. Quando Deus diz que os que se ajuntam com os ímpios vão se dar mal, é porque vão se dar mal mesmo. Não adianta ninguém ir de encontro à palavra de Deus. Porque vai se dar mal. O Senhor é de sim, sim, e não, não. E aqui está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O contrário disso, o contrário de bem-aventurado, é desaventurado. Continuação. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. São bem-aventurados os que não têm prazer de andar com os ímpios, de se assentar na roda dos escarnecedores. Os que escarnecem de Deus, os que escarnecem da justiça, os que escarnecem do amor, da palavra de Deus, da obra de Deus. Esses tornam-se malditos. Faz-se malditos. E aqueles que seguem a eles, aqueles que assentam-se com eles, aqueles que juntam-se a eles, fazem-se malditos também. Agora são bem-aventurados, bem-sucedidos, os que se separam deles. Os que não têm prazer nas obras deles. Antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse sim será bem-aventurado, será bem-sucedido, será querido de Deus. Até descreve aqui como ele será. Eu estou lendo o primeiro salmo. Agora estou no terceiro versículo. Diz, Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore plantada à beira de um riacho perene. Não se preocupa com o verão. Pois todo o tempo está passando as águas por suas raízes. E ela está tirando dali o que precisa. E diz assim, Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Eu tenho visto isso toda a minha vida. Eu tenho visto, eu tenho testemunhado que o ímpio está sempre se dando mal. O ímpio, a vida dele é realmente como o cinema mostra, como a televisão mostra. Ele começa, ele começa, começa, e se empolga, e parece que ele vai se dar bem. Ele oprime a um, oprime a outro, mas de repente a casa cai. Ele começa a se dar mal, até ser destruído. Sempre termina na prisão, morto, sempre numa pior. Na vida prática é assim, porque o nosso Deus já determinou isso. O ímpio, o perverso, tem que se dar mal, porque se o ímpio, se o perverso, se o que despreza Deus, o que despreza a palavra de Deus, o que ignora o direito de seu próximo, e sobretudo, o direito do Todo-Poderoso, se ele se der bem, como fica o mundo? O ímpio tem que se dar mal. O que despreza Deus, o que despreza o Senhor Jesus Cristo, o que despreza os seus pais, o que despreza o seu próximo, ele tem que se dar mal. É claro que tem que se dar mal. O justo não, o justo tem que se dar bem, para que o mundo fique bem. Versículo 3 diz, Como o Pai quer que ele seja. Como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Versículo 4 diz assim, Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quanta gente ainda vive iludida, achando que fazendo mal vai se dar bem, achando que roubando, espoliando, extorquindo, usando de corrupção, vai se dar bem. São tolos, são cegos, são iludidos do diabo. Não tem a luz, não tem o Espírito Santo, por isso, as trevas, lhe cegam os olhos, e eles não enxergam o abismo, para onde estão caminhando. Não tem o Espírito Santo, não tem prazer na justiça, na fé, no amor. O prazer deles, está na injustiça, na perversidade, na promiscuidade. Eles gostam, normalmente, de fazer o mal durante o dia, e à noite se juntar para beber, para se drogar, e contar o que fizeram. Se gabar de sua maldade, de sua injustiça, de sua perversidade. Outros fazem o contrário. Escolhe à noite para fazer o mal, e depois parte do dia, para comer, beber, e contar a vantagem. Se gabar do mal que fizeram. Deus ouve tudo isso. Deus vê tudo isso. E, de repente, chama ele para uma conversa. Ele, às vezes, se dá bem no primeiro, no segundo. No terceiro, o Senhor já está falando com ele diferente. Porque os perversos, não permanecerão. Mas serão, claro, duramente repreendidos. E, se não se derem por avisados, enquanto repreendidos, serão, então, destruídos. O justo, porém, será confortado. Na sua dor, na injustiça sofrida pelo injusto. Ele será confortado. E, se ele perseverar só mais um pouquinho, aí o Senhor estende a mão para ele, e recompensa ele, por sua justiça, por sua perseverança, em seguir a vontade de Deus. O ímpio ver isso e fica com inveja. O ímpio ver isso e fica bravo. Mas Deus protege o justo. E o ímpio é destruído. Não existe futuro para o ímpio. Ele é qualquer coisa, como está escrito, no versículo 4, do primeiro salmo. Os ímpios são como palha, que o vento despeça. São nada, não são ninguém. Não tem valor. Não tem futuro. Quem vai valorizar o ímpio? Um outro ímpio. Os dois serão destruídos. Os justos, porém, são preservados pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Os justos herdarão a terra. Os ímpios, o fogo do inferno. Você está ouvindo o Emissário de Cristo. Uma mensagem de fé, de esperança e amor. De alerta também. Para alertar os que estão se desviando para o caminho dos ímpios. Para alertar os que estão trilhando o caminho da injustiça e da perversidade. O caminho da perversão para que eles possam voltar, pedir a Deus perdão e desculpas e recomeçar. É começar uma nova vida. Estou no primeiro salmo a partir do primeiro versículo que diz bem-aventurado o homem que não manda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios estão sempre cometendo impiedades. São como o porco que gosta de estar na lama e quer companhia. Não quer ficar sozinho. vez por outra um justo se deixa levar, se deixa enganar, se deixa persuadir e acaba na lama comendo o resto. Bem-aventurado, porém, é o que medita na lei do Senhor, o que tem prazer na sua lei e o que nela medita de dia e de noite. Diz aqui que ele será como árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O ímpio está sempre se dando mal e tem que ser assim. Ele tem que se dar mal. Ele vai continuar se dando mal para o bem dos justos e para o bem do próprio ímpio porque muitos ímpios têm voltado do seu mau caminho. Ele tenta uma vez, duas, três e de repente ele vê que não tem futuro sua impiedade, sua injustiça porque o ímpio está sempre sofrendo. Dificilmente o ímpio se alegra, dificilmente o ímpio fica no estado de paz e nem pode ficar. O ímpio apenas adormece e se alegra um pouco na força das drogas, no efeito das drogas, da cachaça e de outras drogas mais. Mas a sua alegria dura muito pouco, a sua prosperidade é como de fogo de palha. A sua força, o seu poder, ah, é como a glória da flor que logo nasce e logo desvanece. múlcia, seca e é pisoteado. O bom é acreditar em Deus. O bom é conhecer a palavra de Deus. É conhecer as leis, os preceitos do Senhor. É saber o que o Senhor quer da humanidade e de cada um individualmente. Isso é bom e proveitoso. Faz com que o homem se sinta seguro, feliz e satisfeito. Faz com que suas obras prosperem e sejam firmadas. Isso dá prazer ao homem, porque o que ele construiu, o que o justo construiu há muito tempo está de pé e vai continuar de pé, prosperando sob a benção, sob a proteção do Senhor. não é o que diz que é justo. Isso não acontece ao que diz que é justo e sim ao que é justo. Ao que tem realmente a benção de Deus. Ao que realmente está debaixo da potente mão de Deus. E estão hoje debaixo da potente mão de Deus os que creem no Senhor Jesus Cristo. Os que invocam o Senhor Jesus Cristo como filho de Deus como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. E os que procuram amar o seu próximo, viver a sua vida, deixar cada um viver a sua, trabalhar e conquistar o desejo de seu coração e não querer tirar de um e de outro por meio de enganos. Esses são malditos os que querem levar vantagem em tudo. às vezes até leva leva de um jeito e são enganados e perdem tudo de outro jeito. Não existe felicidade não existe vida para o ímpio para o perverso. Ele pode ficar iludido por um tempo dois tempos mas no terceiro tempo ele é apanhado se não pelos homens pelo braço de Deus e aí ele começa a se dar mal e aí a sua vida é transtornada e aí a infelicidade a angústia a tristeza e a dor batem a sua porta fazem morada em sua casa e não sai mais e para onde ele vai o mal lhe acompanha a tristeza a angústia e a dor lhe acompanha ele insiste no mal e para adormecer relaxar um pouco ele se droga se embriaga mas isso só faz ele ficar pior cada dia cada vez mais é assim que é o ímpio sequer tem um amigo ele tem pessoas interesseiras ele tem pessoas trambiqueiras ao seu lado no momento em que ele perder o seu patrimônio no momento em que ele não puder oferecer mais nada ninguém ele fica sozinho ele termina só porque quem é amigo de ímpio quem tem prazer de estar com um ímpio um perverso um injusto alguém igual a ele um justo não se sente bem em estar convivendo com uma pessoa perversa uma pessoa injusta uma pessoa que não teme a Deus que não honra o seu próximo não uma pessoa normal não tem prazer em comida estragada assim também o justo não tem prazer no ímpio os que ficam com o ímpio é porque são ímpios também está tudo em casa ali é um esperando o momento de dar o bote no outro é um querendo tirar vantagem do outro é cobra engolindo cobra e quando um não tem mais o que oferecer o outro vai embora quando um enfraquece o outro acaba de enfraquecer a ele o destrói e se apodera do seu reino maldito de sua herança maldita aí esse vai enfraquecer também ser enfraquecido aí vem um outro se apodera e assim é um destruindo o outro cobra engolindo cobra porque são malditos são malditos porque são perversos porque não temem a Deus porque não honram o seu próximo porque desprezam o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz por ele então não tem ninguém por ele assim é a diferença entre o justo e o ímpio e você amado ouvinte você vai preferir o que se é que você ainda não é justo vai preferir o que acreditar na mentira na injustiça na perversidade na impiedade ou acreditar na verdade na justiça na fé e no amor vai ser iludido por Satanás quando diz o mundo é do mais esperto não o mundo não é do mais esperto o mundo é de quem teme a Deus o mundo é dos justos os que querem ser muito espertos são apanhados no seu próprio laço na sua própria rede na sua própria astúcia o mundo é de Deus e Deus dá o mundo a quem ele quer é assim que é alguns se apoderam de parte do mundo mas sempre terminam em desgraça sempre terminam em miséria e vivem sempre atormentados tem muita gente aí estampando um sorriso mas é um sorriso falso mentiroso dentro de um carrão confortável dentro de uma mansão às vezes nem tem dinheiro para isso é só ostentação falsa se vender o que tem não paga metade do que deve mas é chamado de doutor fulano de tal porque ainda está conseguindo enganar os seus credores driblar a situação enquanto podem estão lá com seu carrão com seu casarão dando festas ostentando um poder que não tem mas logo a casa cai é claro o mundo pertence ao senhor e ele distribui com quem ele quer os que tentam se apoderar por meio da injustiça e da perversidade são repreendidos vivem em angústias tristezas e dores e terminam em desgraça e se não se arrependem e não invocam o senhor tem como destino final o fogo do inferno visite a igreja santa de Jesus Cristo e o milagre vai acontecer em sua vida ou procure uma outra igreja onde você estiver procure um homem de Deus que tenha realmente a unção de Deus alguém que seja realmente um homem de Deus que tenha a unção de Deus tenha sabedoria e discernimento para lhe ajudar vai dar tudo certo sua vida vai mudar se você fizer conforme deve fazer procure uma igreja você que está doente desenganado da medicina alguém disse a você que não existe mais solução para você o seu fígado está se dissolvendo sua carne está apodrecendo nos seus ossos sua vida financeira desabou sua vida profissional desabou a casa caiu para você seu mundo desabou creia em Deus creia no filho de Deus ore em nome do Senhor Jesus ao Pai peça ajuda ao Deus Todo-Poderoso e faça isso única e exclusivamente em nome do Senhor Jesus pois o Pai só atende em nome do Filho Deus Deus só atende em nome do Senhor Jesus muitas mentiras religiosas inventaram por aí são muitas mentiras mesmo mas a verdade é uma só Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém chega ao Pai se não por mim portanto saiba que sua oração sua fé só chega a Deus e você mesmo só chega a Deus se for através do Senhor Jesus ele é o caminho a verdade e a vida e ninguém chega ao Pai se não for através dele alguns estão aí sendo iludidos as mentiras religiosas ainda conseguem ter algum sucesso mas somente na vida daqueles que não leem a Bíblia que não param para ouvir o emissário de Cristo e outras programações aqueles que não meditam na palavra de Deus para serem bem-aventurados então são iludidos enganados por Satanás aí ficam acreditando que se acender uma vela para um difunto aquele difunto vai levantar e vai ajudar a ele fica acreditando que se levar uma oferenda para um espírito imundo lá numa cachoeira numa cascata numa encruzilhada aquele espírito imundo vai ajudar a ele se é loucura e se é tolice o mundo pertence a Deus e todo o poder e toda a autoridade o Deus Pai Todo-Poderoso entregou nas mãos de seu filho ele não entregou nas mãos dos espíritos imundos dos demônios dos espíritos de feitiçaria há pessoas tão tolas que querem pegar um amuleto colocar no pescoço ou em qualquer parte do seu corpo e querem sair por aí fazendo mal sem temer a Deus ignorando o sangue de Cristo derramando na cruz e querem se dar bem deixe de ser tolo abra os olhos tenha sabedoria tenha bom senso há pessoas que são tão tolas que carregam um pezinho de coelho para ter sorte na vida para prosperar para se dar bem para se livrar do mal aí é ser tolo além da conta porque se o coelho enquanto vivo não pode livrar a ele mesmo aí o pezinho do coelho morto pode livrar um ser humano e pode transformar a sua vida é muita cegueira é muita tolice o diabo faz piada faz graça com muita gente há pessoas que acreditam que a ferradura um acessório para um cavalo para um burro depois que o cavalo que o burro não quer mais usar ele pega a ferradura e prega lá num determinado ponto de sua casa ou de sua propriedade que é para trazer boa sorte que é para ajudar a ele aquilo ali só serve para o diabo chegar na casa dele na propriedade dele e identificar ele como um idiota como um burro um tolo que não sabe de nada que acredita numa coisa dessa que deixa de acreditar no poder de Deus que deixa de acreditar na grandeza do poder do Senhor Jesus Cristo para acreditar nessas mentiras os que rejeitam os servos de Deus os que rejeitam os pastores ficam cegos ficam sem entendimento ficam aí acreditando num montão de mentiras e tolices você amado ouvinte você que está me ouvindo agora saiba que estou dizendo a verdade se é que você ainda não sabe e saiba que a sua vida pode mudar mas mudar radicalmente ao ponto de você ser uma nova uma outra criatura e tudo se fazer novo na sua vida a partir do momento que você começar a invocar o Pai em nome do Filho isto é a Deus em nome do Senhor Jesus aos santos nós respeitamos mas não os tomamos como nosso padroeiro protetor quem conhece a verdade não toma Pedro nem Paulo nem nenhum outro santo como seu protetor porque ele conhece a verdade e a verdade diz todo o poder e toda a autoridade foi entregue ao Senhor Jesus os santos fizeram o seu papel cumpriram o seu papel assim como Maria mãe de nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu o seu papel gerando o Senhor Jesus no seu ventre cumprir o seu papel e pronto o de Jesus continua é assim que é o meu eu estou cumprindo quando eu morrer não adianta ninguém vir me pedir ajuda porque aí eu já estou do lado de lá outro ficará aí sim esse poderá ser o consultado alguém poderá se dirigir a ele pedir oração orientação instrução para ser feliz servindo a Deus honrando a Deus é assim que é mais uma vez eu digo Deus abençoe a todos ilumine a todos e você amado ouvinte venha conhecer a igreja santa de Jesus Cristo nosso endereço aqui em Arapiraca avenida Benjamin Freire de Amorim 1128 nosso telefone 3521 1110 um milagre vai acontecer em sua vida sua vida vai mudar que Deus abençoe a todos os ouvintes que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que você acredite na verdade amado 20 acredite na justiça segundo a vontade de Deus segundo o critério de Deus segundo os princípios de Deus e assim você será feliz você será abençoado de todo o seu sofrimento você só terá lembranças como de águas que passaram Deus fará mudar a sua sorte visite a igreja santa de Jesus Cristo e um milagre vai acontecer em sua vida igreja santa de Jesus Cristo um exemplo de fé esperança e amor nosso endereço na cidade de Arapiraca na avenida Benjamim Freire de Amorim 1128 nosso telefone 3521-1110 igreja santa de Jesus Cristo um exemplo de fé esperança e amor de Amorim de Amorim de Amorim de Amorim